A Prefeitura de Piedade de Caratinga suspendeu o concurso público por ter algumas questões vazadas no gabarito antes da realização da prova. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O repórter Miguel Brás tem mais informações sobre o que será feito. Miguel, boa noite. De novo. Boa noite novamente, Roberto. Olha só, a Polícia Civil de vários estados quebrou uma banca criminosa especializada em fraudar concursos públicos. De acordo com a Polícia Civil, a organização atuava em três estados, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, e era chefiada por um servidor público. Portanto, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cidades da região leste. O delegado de Polícia Civil, Luiz Eduardo Moura, está conosco para falar um pouco mais sobre a operação. Vamos acompanhar. Conforme ficou apurado, um policial militar da Bahia, ele chefiava essa organização, utilizava dois institutos com o objetivo de prestar serviços a municípios mineiros e oferecer fraudes, aprovando candidatos ficados pelos viestores públicos. Este instituto aplicou a prova no município de Piedade, Caratinga, instituto ex-chamado Instituto de Educação e Saúde Pública, IESP. Na ocasião, a Polícia Civil tomou conhecimento da possibilidade de fraude e escaneou os gabaritos dos candidatos, a fim de evitar que fossem maculadas os resultados por meio da alteração de gabaritos. Contudo, o Instituto já havia vazado, dois dias antes da aplicação da prova, as provas e gabaritos para três candidatos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma primeira fase. Essas provas foram encontradas e, por meio dos elementos escolhidos da primeira fase, foi deserradiada hoje a segunda fase da operação EFUL, que teve por objetivo prender membros de organização criminosa nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, bem como cumprindo 18 mandados de busca e apreensão na empresa, na residência dos envolvidos, bem como na Câmara Municipal de São José da Lapa e na Prefeitura Municipal de Piedade, Caratinga. Foram presos o presidente da Câmara Municipal de São José da Lapa, o policial militar da Bahia, chefe da organização criminosa, bem como o advogado que teria se beneficiado do concurso em Piedade, Caratinga. Há ainda um foragido que seria o presidente do Instituto de Educação e Saúde Pública. Pelas diligências obtidas hoje, já é possível apontar que o investigado possui um outro instituto que também era utilizado para fraudar concursos públicos nos municípios da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Pois é, Roberto, como ouvimos aí o delegado, nesta operação, três pessoas foram presas e, claro, a ação também apreendeu aparelhos celulares, computadores, documentos e cerca de 10 mil reais em dinheiro. E, por causa disso, a Prefeitura de Piedade, de Caratinga, suspendeu o concurso público que foi realizado em maio deste ano e até o fim das investigações. Roberto.